É de um tempo numa galáxia distante, mas tão distante que eu não quero nem falar porque estou com preguiça Existia um E.T. que morava em Justofar e Aslândia O nome dele era E.T. Bilu e o sonho dele era... Toca que tá? E.T. Bilu, fale com nós E.T. Bilu! E.T. Bilu, E.T. Bilu, corre, corre, E.T. Bilu, fala comigo E.T. Bilu, fala comigo